O que é o crepe de chocolate? E a nossa criação de suspiros de framboesa. Esta empresa existe no mercado há mais de 12 anos, dedica-se à criação de produtos alimentares de frutos silvestres e como tal temos os morangos, os mirtilos, as framboesas, as flores de hibisco e as panópolis mais silvestres. O que é o crepe de chocolate? O que é o crepe de chocolate? O que é o crepe de chocolate? O crepe de chocolate negro, em copinhos de chocolate branco, que é novidade e pronto, estamos aqui à espera dos clientes que venham provar. O que é o crepe de chocolate? O que é o crepe de chocolate? O crepe de chocolate? O crepe de chocolate? O crepe de chocolate? Eu vou confeccionar um crepe de chocolate preto. em que lhe vou adicionar frutos silvestres. o crepe de chocolate? É sempre o crepe de chocolate, bem sucedido. Tem todas as frutas silvestres. O crepe, mostro de chocolate preta. E para tornar o colavar um bocadinho ainda mais silvestre, eu vou-lhe adicionar umas pétalas de rosa que são desidratadas, são comestíveis e desidratadas, que vai dar aqui um toque silvestre e um aroma diferente, um aroma mais gourmet sublime. As rosas agora começam a libertar o seu aroma, deixa este cheirinho delicioso e aqui temos a confeição. Do nosso produto, crepes de centeio. Estamos nos mais prestigiados eventos de chocolate do nosso país, estando presentes nos mercados mais emblemáticos do país de chocolate. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí E aí Esta edição de chocolate em Matosinhos não está a ser aquilo que esperávamos, mas devido ao tempo, que está extremamente chuvoso, de qualquer forma, os clientes estão muito satisfeitos com o evento e com os produtos que têm à sua disposição. E aí